Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Ashley Gamer, trazendo mais um vídeo para o canal. Dessa vez eu estou aqui para trazer o Oni Interchamber com convidados Pandinha e Godenot. E aí pessoal, tudo bem? E aí amigos, é Ashley. É, e aí amigos meus, são meus, apenas meus, mais de ninguém, meu Deus. Então vamos aqui começar, vamos lá. Oxi, já levei dano aqui. Nossa, já morri aqui, mate. Sério? Ah, tem uma aqui, tem umas pacas para cá. Que flechada na panda, velho. Mas eu sou malenta mesmo, o cara passou na minha frente, não é nem para matar ele. Oh, eles tinham que botar uma cerca nesse treco, eu estou caindo mais no ambiente do que morrendo para o pessoal. Nossa, eu também estou morrendo bastante. Ai, sai daqui, sua coisa. Ai, eu morri. Deixa eu te fazer uma pergunta, se você mata o cara, a sua espada vai ficando melhor? Não que eu saiba. Ah, eu já perdi, mano. Mão ruim isso daqui. O pessoal fica focando em mim. Sai daqui, gente. Eu matei um, eu matei um. Não, não matei nenhum, não. Eu só achei que eu matei. Você nem está no rank. Eu nem estou. Eu sou uma noob. Eu acho que eu nunca me enxergo umas quatro vezes. Estão de parceria aqui, ó. Matei. Eu matei alguém. Meu Deus, eu sou muito matador. Boa. Eu sou muito matadora de pessoas. Onde você está? Ah, deixa eu ver o que é isso. Eu sou uma serial killer. Morre, 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 morre. O que é? Morre, morre, morre. Matei mais um. Mas então você está matando os seus crilhos. Não. Como assim? Nossa, eu acabei de ver o que está me falando. Ah, o cara me matou. Seu, seu noob. Achei, você está na ponte. Eu não durei nem cinco minutos na partida. Matei mais um, matei mais um, matei mais um. Como assim é? Porque aqui é a Shrek Gamer. Você está... Ih, você se levou na cabeça. Ah, eu morri de vez. Que triste. Deixa eu ver se eu acho a panda aqui. É. Eu estou voando, mano. Eu estou voando. Eu estou fly. A benefit of the fly. Então, eu estou... Eu estou... Eu estou... Eu estou amassando o Godenaut. Eu estou amassando o Godenaut. Eu estou amassando o Godenaut. Porque é. Porque é. Uhum. E agora estamos no Hot Potato. E o games foda está com a batata. Está com a batata. A batata está com a batata. A batata está com a batata. Eu queria saber como que eu escrevo colorido. Oh, meu Deus. Eu acho que você precisa ser VIP. Para de me bater, filha da mãe. Para. Sai daqui. Para de me bater. Três correntão. Não, você vai ficar com o cara da batata. Para, Godenaut. Isso é um mal. Deixa eu te cobaia. Deixa eu te cobaia. O Godenaut ali. Ih, o cara vai passar por você, Ashley. Corre, Ashley. Não vai não. Para, Nara. Você está me zoando. Para de me zoar, filha da mãe. Ele está em cima da casa. Ele está fazendo pacu. Não, quem fez isso, seus malditos? É o Godenaut. Por que ele fica me batendo em você? Olha. Ele está atrás de você e eu estou atrás do Godenaut. Ele está me batendo. Oi. E eu estou batendo no Godenaut. Agora eu bati na pandinha e a imanete caiu. Ele está me batendo. Voltou. Agora eu tenho 88 maníacos. Porque eu ganhei um maníaco. Parem de se bater. Paz e amor. É, o Godenaut bate na gente. É, o Senhor Godenaut. É. Bate sim. Ah, batata. Sai, Godenaut, sua batata. Pãozinho está com a batata. Passou para você. Passou. Ai, Jesus. Isso é você. Vocês estão ouvindo. Deixa eu sair daqui. Vocês estão ouvindo. Vocês estão do mal. Eu não gosto de vocês. Vocês ficam me batendo. Fica batendo, filha da mãe. Vem cá, tretar aqui. Vem cá, tretar. Isso. Treta com Godenaut. Olha o cara da batata. Ele está no meio. Deixa eu fugir. O cara da batata. Onde é vocês? Explodiu. Quase que eles podem have em mim. Onde é você, Asylista? Aqui eu estou na neve. Na neve? Cuidado que o cara está indo para ir. Eu sei que eles explodiram perto de mim, tipo. É, eu perdi a metade dos corações. Eu perdi a metade dos corações. Por enquanto, a gente está indo muito bem. Quer dizer, nós estamos. Ai, no buraco, cai no buraco. O cara da batata está para a minha frente, meu Deus. Não, eu estou com visão escura. Foi você, Goldenote. Posso que foi, ele é mal, ele faz isso com a gente. Não, eu não estou com a gente. Goldenote, ele vai ver. Um dia, ele vai ver. Não, imagina. Errou. Então, você é traidor, então. É isso. Não, foi ele, galera. Às vezes eu pego. C-H-S. Não, não me segue não, porque eu sou legal. Não, mas eu só quero que a gente fique mais fácil para a gente. Eu estou preso na árvore, eu adoro. Aham, aí você pega a batata fácil para a gente, né? Os caras brigando aqui. Agora eu estou no Pantano. O cara da batata passou aqui embaixo de mim. Está aqui dentro do túnel. Olha aqui. Nossa, está atrás de você, Goldenote. Pega o Goldenote, pega o Goldenote, pega o Goldenote, pega o Goldenote. Eu estou aqui bem no meio. Ah, o cara está ali. Ai, meu Deus, estou preso na terra. Ai, eu estou com a batata. Eu explodi. Deixa eu ir atrás da Panda, porque a Panda é mais legal. Cadê? Foi o Peleleleu. Ai, que chamada do Bernardo. O Panda, cadê você? Aqui, a gente é o Pandinha. Olha, Panda, você está no deserto. Você entrou no túnel e eu estou atrás de você. Eu estou aqui do seu lado, Fih. Eu estou te seguindo. Não estou te vendo. É, porque eu estou morta. Não podemos chegar aos contatos. Só depois de morrer, Júlia. Eu vou subir. Não, eu vou descer. Ai, será que... Não. Panda, cadê você? Eu perdi você de vista. Ali, você. Você entrou no mato. Foi treinado, sabe? Tá, agora eu vou seguir o Goldenote agora. Você está comigo? O Goldenote! Não. Não fui eu. O Goldenote traidou. Você morreu, Panda? Ele me morreu com a batata. Então, o jeito é... O Goldenote, o cara estava perto do C. Agora ele passou. Ele não sai com nada, porque é pro. Pro nada, você é um noob, tá? O que foi que passou para mim? Você não me ajuda, né? Você está me vendo e não está me vendo. Mas eu falei para você que eu perdi você de vista. E o cara está indo atrás do Goldenote. O Goldenote está com a batata. O Goldenote passou a batata. Você é profissional, filha. Mas ele que sabe que eu vou pegá-lo, vou pegá-lo sim. Tio Goldenote, sei se você acha o cantor, né? Uau! Surprice! Vamos dizer, Surprice. Você está vivo ainda? Não, ele foi eliminado. Ah. Ha. Ha, 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 ha. Então é isso, galera. Dê um like se vocês gostaram e favorito se vocês realmente gostaram. Vocês querem falar alguma coisa? É, deixa o like aí para dar uma força para ela. É. É isso mesmo, pessoal. Deixa o seu like. O cara está vindo. Sai daqui. Sai daí, sai daí. Sai daí. Então é isso, gente. Fui e até a próxima. Tchau, tchau.